Preparação contínua. Na linha de frente, as forças russas permanecem em constante alerta, sabendo que qualquer movimento em falso pode representar uma ameaça para a segurança nacional. As operações são conduzidas com extrema cautela e precisão. E o Thor M-2 desempenha um papel vital na proteção das áreas estratégias. Posicionado em locais-chave, ele atua como um escudo impenetrável, garantindo que nenhum drone ou míssil inimigo consiga ultrapassar as defesas russas. O sistema é operado por soldados altamente treinados, que entendem a responsabilidade de suas funções. Cada lançamento de míssil e cada interceptação de drone são calculados minuciosamente, de forma que se maximize a eficiência e se minimize os riscos. As tripulações que operam o Thor M-2 são veteranos que, ao longo dos anos, aprimoraram suas habilidades em batalhas e operações militares. Estamos prontos para qualquer eventualidade, comentou um operador com vasta experiência, sublinhando a importância de estar preparado para lidar com qualquer tipo de ataque. A vigilância é contínua e o foco é proteger não apenas as forças armadas, mas também a população civil das áreas próximas às fronteiras. Em uma região onde os ataques se tornaram frequentes, o Thor M-2 é visto como um salvaguarda essencial que impede qualquer tentativa de violação do espaço aéreo russo. A cada missão bem-sucedida, a moral das tropas aumenta, reforçando a confiança na superioridade das defesas aéreas russas. Ações da Aliança Ocidental Enquanto o conflito entre Rússia e Ucrânia se aprofunda, a Aliança Ocidental continua a aumentar o volume e a sofisticação do seu apoio militar à Ucrânia. Esse suporte envolve não apenas o envio de tropas especializadas, mas também o fornecimento de mercenários treinados para atuar em ambientes de guerra complexos, onde as linhas de batalha são fluídas e os desafios logísticos, imensos. Além disso, novos equipamentos de última geração são despachados para o fronte, incluindo sistemas de defesa antiaérea, veículos blindados e drones de combate altamente avançados. Entre esses, destacam-se os sistemas de mísseis de longo alcance, que possuem a capacidade de atingir alvos estratégicos em profundidade, visando minar as defesas russas. O uso de satélites militares sofisticados também se tornou uma peça central da estratégia ocidental. Esses satélites, operados pelas potências da aliança, fornecem uma visão clara dos movimentos russos, monitorando e reportando em tempo real qualquer deslocamento de tropas, equipamentos ou mudanças na postura defensiva. Essa capacidade de espionagem e reconhecimento torna a guerra muito mais dinâmica, permitindo que os comandantes ucranianos antecipem possíveis movimentos das forças russas e ajustem suas táticas em conformidade. No entanto, a Rússia tem mantido sua resiliência ao longo do tempo, adaptando suas próprias defesas para neutralizar essas iniciativas, o que torna cada incursão ocidental um verdadeiro teste de forças. A cada nova incursão ou tentativa de avanço, a resposta da Rússia se torna mais contundente e estratégica. As forças russas têm mostrado uma impressionante capacidade de adaptação, utilizando uma combinação de táticas convencionais e híbridas para enfrentar as novas ameaças que surgem. Moscou já deixou claro que, caso a aliança continue a aumentar a pressão, a retaliação será devastadora e em larga escala. Se continuarem a ultrapassar os limites, a resposta será devastadora, advertiu um analista militar russo, sublinhando que Moscou está preparada para agir com força total, se necessário. Além do aspecto militar, a preparação russa também envolve uma intensa articulação política e diplomática. O Kremlin monitora de perto não apenas os movimentos militares da Aliança Ocidental, mas também as decisões políticas que são tomadas nas capitais ocidentais. A postura da Rússia é ajustada em resposta ao ambiente geopolítico em evolução, de forma que a estratégia militar se alinha às políticas de dissuasão. O governo russo mantém uma vigilância constante sobre cada decisão tomada pelo Ocidente, e seus líderes sabem que qualquer movimento em falso pode desencadear uma reação em cadeia que afetaria não só o campo de batalha, mas todo o equilíbrio de poder global, o impacto da escalada. A intensificação das ações por parte da Aliança Ocidental também gerou uma atmosfera de incerteza generalizada. À medida que o conflito se intensifica, o risco de um erro de cálculo cresce exponencialmente. Em um ambiente onde cada movimento pode ser interpretado como uma provocação, os líderes militares ocidentais reconhecem o perigo de subestimar a capacidade russa de resposta. Analistas militares já apontaram que qualquer movimento em falso ou ação precipitada poderia levar a um confronto direto entre as potências ocidentais e a Rússia, algo que teria consequências catastróficas para ambas as partes. Uma guerra iminente. O clima de hostilidade crescente colocou a tríade nuclear russa, composta por mísseis balísticos intercontinentais, submarinos nucleares e bombardeiros estratégicos, em alerta máximo. Esse vasto arsenal nuclear, visto como a última linha de defesa do Kremlin, também serve como uma poderosa ferramenta de dissuasão. A simples presença de tal capacidade nuclear força os países ocidentais a reconsiderarem suas opções estratégicas, pois sabem que um erro pode levar a um conflito de proporções globais. A tríade nuclear não apenas protege o território russo, mas também envia uma mensagem clara para o Ocidente. A Rússia está preparada para qualquer eventualidade e não hesitará em usar seus recursos mais poderosos se suas fronteiras forem ameaçadas. Simultaneamente, o TOR-M2 permanece como a primeira linha de defesa contra ataques aéreos. O sistema, projetado para interceptar e destruir ameaças aéreas antes que possam causar danos, tem se mostrado essencial para garantir que nenhuma ameaça possa penetrar no espaço aéreo russo. A posição estratégica do TOR-M2, combinado com a eficiência das equipes que o operam, tem sido um fator-chave para o sucesso das operações de defesa russas. Não podemos nos dar ao luxo de falhar, afirmou Taiga, chefe da equipe responsável pela operação do TR-M2. O reconhecimento da importância de cada segundo na defesa do espaço aéreo é fundamental para o sucesso de suas operações. Qualquer falha no sistema poderia abrir uma brecha perigosa nas defesas russas, com consequências potencialmente devastadoras. Essa situação coloca pressão adicional sobre os operadores de defesa e as equipes que trabalham incansavelmente para garantir que o TOR-M2 funcione sem falhas dia e noite. O nível de prontidão e disciplina exigido é extremamente elevado, mas também é o que tem mantido a Rússia à frente de seus adversários até agora. Diante de um cenário de guerra iminente, os militares russos sabem que sua capacidade de resposta precisa ser rápida e eficaz, já que qualquer hesitação poderia custar caro. A prontidão das forças armadas russas O nível de prontidão das forças armadas russas reflete um estado de preparação contínuo e meticuloso que vai além da simples proteção territorial. Esta prontidão é parte de uma estratégia de dissuasão ativa, projetada para demonstrar o poder militar da Rússia e impedir que potenciais adversários sequer considerem a possibilidade de atacar. A vigilância é constante, com sistemas de monitoramento avançados, radares de longo alcance e satélites militares que mapeiam qualquer movimento inimigo, garantindo que nada passe despercebido. Esse nível de vigilância é essencial para a manutenção da segurança nacional, especialmente em um cenário geopolítico tão volátil, onde qualquer pequena movimentação pode desencadear uma resposta militar significativa. A Rússia demonstrou repetidas vezes que suas defesas não são reativas, mas proativas, posicionando-se como uma força global que não apenas responde a ameaças, mas afirma sua posição de poder. O país investiu pesadamente no aprimoramento de sua tecnologia militar, incluindo sistemas de defesa aérea avançados como o Thor M-2 e o S-500, além de treinar suas forças com rigor para garantir que estejam sempre prontas para enfrentar qualquer adversário. Esse comprometimento com a superioridade tecnológica e tática tem sido um dos principais motivos pelos quais a Rússia conseguiu resistir à pressão constante imposta pelo Ocidente, especialmente em um cenário de sanções e isolamento diplomático. Além disso, a prontidão russa é um reflexo da postura estratégica adotada por Moscou no cenário internacional. O país não apenas protege suas fronteiras, mas também demonstra sua capacidade de influenciar eventos globais, seja através de sua força militar ou de suas alianças estratégicas. A confiança que a Rússia deposita em sua tecnologia militar é inabalável, e isso se reflete na maneira como o país tem conseguido manter sua posição dominante, mesmo diante de tentativas ocidentais de minar sua influência. A capacidade de resistir a uma pressão tão grande e, por tanto tempo, reforça o papel da Rússia como uma potência que não pode ser ignorada. A resposta inevitável. Com o aumento das tensões, a Rússia tem enviado mensagens cada vez mais claras de que está totalmente preparada para uma confrontação prolongada, se as circunstâncias exigirem. A resposta russa a essas tensões não se limita apenas a discursos, mas se reflete em ações concretas, como o aumento da presença militar em áreas estratégicas e o reforço de suas defesas. Estamos preparados para defender nossas fronteiras a qualquer custo, afirmou um oficial de alto escalão das Forças Armadas Russas, deixando claro que qualquer tentativa de agressão será respondida com toda a força disponível. Essa afirmação não apenas demonstra força, mas serve como uma advertência direta ao Ocidente, que continua a ignorar os repetidos avisos vindos de Moscou. A postura russa é uma combinação de força militar e cálculo estratégico. Cada movimentação do Ocidente, especialmente da Aliança Ocidental, é monitorada de perto, e a resposta russa é ajustada de acordo com a escalada da situação. Cada nova movimentação militar das Forças Ocidentais, seja através do envio de equipamentos avançados ou do apoio logístico à Ucrânia, aumenta o risco de uma escalada descontrolada. O Kremlin está ciente de que, se a situação continuar a se intensificar, o conflito pode se tornar muito mais amplo e perigoso, mas está igualmente preparado para enfrentar esse cenário. A tria de nuclear em prontidão. Um dos principais elementos da estratégia de dissuasão russa é sua tria de nuclear, uma combinação de mísseis balísticos intercontinentais, submarinos nucleares e bombardeiros estratégicos. Embora o uso de armas nucleares seja visto como um último recurso, a Rússia mantém sua tríade em alerta constante, pronta para ser acionada em caso de uma ameaça iminente à integridade territorial do país ou de seus aliados. A presença dessa tríade, que simboliza a última linha de defesa do Kremlin, envia um forte sinal ao Ocidente. A Rússia está preparada para recorrer a todos os meios disponíveis para proteger seus interesses. O papel da tria de nuclear vai além da simples dissuasão. Ela funciona como uma salvaguarda para garantir que qualquer adversário pense duas vezes antes de tentar cruzar as linhas vermelhas estabelecidas por Moscou. Essa linha de defesa nuclear é um componente vital na estratégia de segurança nacional da Rússia, especialmente em um cenário onde as tensões com o Ocidente continuam a crescer. Enquanto a tríade nuclear permanece como uma ferramenta de dissuasão, o Kremlin está ciente das consequências devastadoras que o uso dessas armas poderia causar. E é por isso que, embora estejam em prontidão, essas armas são mantidas como última opção. A possibilidade de escalada nuclear. As autoridades russas têm sido claras em suas declarações. O uso de armas nucleares é evitado a todo custo, mas não está fora de questão. O Kremlin entende que uma escalada nuclear teria consequências catastróficas para todas as partes envolvidas, sejam elas militares, econômicas ou humanitárias. No entanto, a Rússia não permitirá que suas fronteiras sejam violadas sem uma resposta à altura. O uso de armas nucleares seria uma decisão extrema, mas se a integridade territorial da Rússia ou de seus aliados for ameaçada de maneira significativa, essa resposta poderá ser considerada. O delicado equilíbrio do poder nuclear é uma das principais razões pelas quais o Ocidente hesita em pressionar a Rússia além de certos limites. Moscou sabe que qualquer uso de armas nucleares alteraria para sempre a ordem global, mas também sabe que não pode permitir que suas defesas sejam comprometidas. A Rússia está pronta para qualquer cenário, afirmou um alto funcionário militar, sugerindo que o país já está se preparando para um conflito que pode durar muito mais do que o previsto. A Rússia, ciente da gravidade da situação, está tomando todas as medidas necessárias para garantir que sua soberania não seja desafiada, mesmo que isso signifique adotar medidas drásticas. O equilíbrio global e as consequências futuras À medida que o conflito se arrasta e as tensões continuam a escalar, a Rússia se encontra em uma posição crítica. O equilíbrio de poder global está sendo testado e as ações que Moscou tomar nos próximos meses podem definir o futuro das relações internacionais. O Ocidente, por outro lado, terá que avaliar cuidadosamente suas próprias ações, sabendo que cada movimento em falso pode levar a uma escalada irreversível. A prontidão militar russa e a disposição do país em usar todos os meios necessários para proteger seus interesses continuarão a ser um fator determinante nesse jogo de poder global. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.